A lua precisa do sol pra poder brilhar A sereia precisa do mar pra poder viver E a abelha precisa da flor pra se alimentar O L precisa do ar pra virar lá E a árvore da ajuda do vento pra polinizar O livro precisa das letras pra sua história contar A semente precisa da terra pra germinar E a alma precisa da luz para o seu brilhar O prisioneiro da janela aberta pra poder voar O arco-íris sonha com a chuva pra poder surgir E o palhaço com riso alheio pra se divertir O humano precisa do amor Eu pra ser feliz preciso de você E eu pra ser feliz preciso de você Preciso de você E eu pra ser feliz Olhos nos olhos, contemplação Seus lábios nos meus Nada foi em vão E eu pra ser feliz Amém.